Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. Meus irmãos e minhas irmãs, a cena do Evangelho é assustadora, porque fala de um homem que foi liberto de um demônio. Mas se essa pessoa não se mantém firme no caminho de Deus, vem espíritos piores e a pessoa acaba se tornando pior do que era antes. Portanto, todos nós devemos ter atenção constante, procurar manter o coração firme no projeto de Deus. Ainda não estamos prontos. A conversão é uma tarefa de cada dia. Amém. Amém. Amém.